Crônicas de Machado de Assis, essa é a crônica de 18 de outubro de 1861. Estamos no décimo primeiro vídeo. Décimo primeiro vídeo, deixa eu anotar aqui. Bom, o nome do conto, que é uma vergonha eu ter esquecido porque eu estou lendo esse conto e vai ser o próximo que eu vou publicar aqui no canal, é Confissões de uma Viúva Moça. Ok? E como eu falei no vídeo passado, é curioso porque o narrador é uma mulher, né? E ela fala em primeira pessoa, ela narra em primeira pessoa. Se eu não me engano, esse é o único conto do Machado de Assis em que o narrador é uma mulher. E o formato é bem interessante que são cartas, né? Cada capítulo desse conto é uma carta e se eu não me engano seria publicado no jornal semanalmente, né? E daí o Machado de Assis traz essa ficção pra dentro, traz essa realidade pra dentro da ficção e fala Olha, eu vou mandar carta pra você toda semana contando o que aconteceu comigo, ela mandando cartas pra amiga dela, né? E aí, isso daqui, isso daqui sofreu algumas críticas, né? Por parte desses, vamos chamar assim de beatos, porque é o Machado que os chama desse modo. Bom, então, ele reprovaria a Amélia, né? Por ter afrontado a fé ou a moral, se tivesse a certeza de que ela naquele momento supremo estava tão tranquila como eu ao escrever essas linhas. Então, provavelmente ela fez alguma coisa errada num momento de desespero ou, sei lá, levadas pelas situações. E ele tá, digamos assim, mas ela não está como eu aqui, calma, ela não toma uma decisão racional em ir contra a religião e a moral, né? Continuando, mostrar as consequências do mal, lá me parece que é torná-lo antipático e repugnante. Não acrescentarei uma palavra só ao que se tem dito e escrito sobre a reabilitação da mulher perdida. Confesso-me fraco e não quero repetir. Mas honra aos poetas que fazem cobrir o opróbrio e a vilta das mulheres que erraram e se arrependeram pelo perdão dos justos e pela condolência dos bons. Não serão poetas beatos, não serão poetas beatos, mas evidentemente são poetas cristãos. Olha que interessante, né? Vou mais uma vez. Bom, primeiro duas palavras, né? A vilta, né? A vilta está como substantivo aqui, como aviltamento. E o que é aviltamento? É isso... Bom, antes disso, lembra da palavra vil. A palavra vil está no meio. Vil, vilão, uma ação. Você pode fazer algo, viu, né? É um estado ou condição que revela alto grau de baixeza, abjeção, vileza, rebaixamento moral, humilhação, vexame. E opróbrio, grande desonra pública, degradação social, ignomínia, vergonha, vexame, exemplo. Exposto ao opróbrio, o infeliz matou-se. Não acrescentarei uma só palavra ao que se tem dito e escrito sobre a reabilitação da mulher perdida. Confesso-me fraco e não quero repetir. Mas, honra aos poetas, que os poetas sejam honrados. Quais poetas? Que todos honrem quais poetas? Os que fazem cobrir o opróbrio e a vilta das mulheres que erraram. Em vez de pensar que a mulher que errou tem que ser exposta. Não está te lembrando alguma história com isso? Não? Uma mulher que errou, ela tem que ser exposta. Qual que é o próximo ato? Você expõe a mulher. E aí, o que é legal? O que é legal? Olha, já está sentindo o peso na mão. A pedra, correto? E aí, mais uns 30 peão ali. Todo mundo com pedra. O que a gente vai fazer? Mata a desgraçada. Olha a postura do poeta que, segundo o Machado de Assis, deve receber honra. É aquele poeta que faz cobrir o opróbrio e a vilta das mulheres. Não é que não existe moral e que a mulher pode fazer qualquer coisa, assim como o homem pode fazer qualquer coisa. Não é isso. Existe sim o opróbrio, a desonra. Existe sim a vilta, uma vileza, a baixeza. Só que o bom poeta, ele cobre essa avilta das mulheres que erraram e se arrependeram. Uma vez que você tem esse apedrejamento que não aconteceu em mente, faz todo sentido a próxima frase do Machado de Assis. Não serão poetas beatos, quer dizer, eles não são. A gente não pode classificá-los como poetas beatos. Mas, evidentemente, são poetas cristãos. Em momento nenhum o Machado fala contra o cristianismo, né? Ele fala contra os beatos, correto? Apesar de se ter absorvido em parte com a peça e os seus comentários, a população fluminense lesta e folgazã agitou-se domingo último e enviou um sem número de seus membros à festa que nesse dia se celebrou na Copacabana, né? Vamos lá. Ah, desculpe, eu tenho que te dar mais uma palavra. Condolência. Condolência é extremamente importante. Porque a gente conhece condolência hoje em dia só como minhas condolências, né? Olha que bonita essa palavra. Condolência é uma dolença, é uma dor que você sente com a pessoa. Assim como a palavra empatia, né? Empatia você está dentro do pathos. Vou colocar assim como dor por enquanto. Como você está dentro da dor da pessoa, né? Condolência. Estado de quem se condói. Eu dou junto com você. Você está doendo? Eu também estou doendo. Sentimento de pesar, compaixão, pena. Exemplo. A condolência é a comiseração das almas sensíveis. Ok? E aí fica muito mais bonita essa palavra. Porque eu não sei quanto a você, parece tão feio, se você não pensar, entrar nessa palavra e chegar. Minhas condolências. Parece um troço meio formal demais, né? Mas se você lembrar, como a palavra já foi infectada, digamos assim, o pessoal já olha a palavra com maus olhos. Imagina você falar o significado da condolência num funeral, né? Não usar só a palavra que já está fechada e opaca para a pessoa, mas falar, olha, eu quero sentir a tua dor. Eu quero sentir a tua dor. Eu quero sentir junto com você. Isso é uma coisa muito bonita, né? É uma pena que a palavra se revestiu assim dessa cara tão formal e feia. Pelo perdão dos justos e pela condolência dos bons. Os bons que olham para essa mulher, que errou, é claro, mas que se arrependeu. E sentem a dor dela. A dor de o que eu vou fazer agora? Lembre-se que nesse tempo, você, mulher, você errou, né? Provavelmente, a não ser que você seja muito rica, você mude de lugar. Você vai receber aí uma... Vão te excluir da sociedade, né? Deixa eu te dar o significado de lesto. Que se move com desembaraço. Rápido, apressado, ligeiro. E folgazão é que ou aquele que tem um bom gênio, que gosta de divertir-se. Brincalhão. Então vamos lá. Apesar de se ter absorvido em parte com a peça e os seus comentários, a gente está falando aí de uma população tão pequena que a peça, ela tira o público de algo mais que vai acontecer ali no Rio de Janeiro, né? Apesar de se ter absorvido em parte com a peça e os seus comentários, a população fluminense, lesta e folgazã, agitou-se domingo último e enviou um cem número, um cem número de seus membros à festa que nesse dia se celebrou na Copacabana. Se o leitor se lembra, deu lugar a essa romaria anual a presença de um cetáceo naquelas praias, aqui, há dois ou três anos. Então desde que essa baleia apareceu pela primeira vez, começou essa romaria. De Copacabana só tinha uma notícia exata, os pescadores que lá moravam e algum intrépido passeador fadigado com a vista da cidade. Mas, levados pela baleia, encantaram-se pelo lugar, viram uma capela abandonada e arruinada. O sentimento religioso fez de uma porção de crianças curiosas um grupo de homens devotos. Organizou-se uma irmandade para reparar a capela e festejar o seu orágo. É o padroeiro, o santo entronizado naquela capela. E a primeira festa teve lugar domingo. Então ele está falando como que surgiu essa romaria. Essa é uma outra característica importantíssima do Machado de Assis. As pessoas olham para essa parte aqui e aí pensam o seguinte, olha o que o Machado de Assis está falando, está falando que nem tem devoção alguma. As pessoas foram lá para ver a baleia e viram a capelinha lá e reformaram a capelinha. Olha que engraçado, ele está sendo ácido contra toda e qualquer religião. Não é isso. Às vezes. É claro, ele está sendo ácido, mas ele está dizendo que essas coisas vêm misturadas. E é interessante ver isso. Então, o que aconteceu? É claro que mais pessoas foram ver a baleia, mas tinha uma capelinha lá e eles aproveitaram, já que estavam lá todo ano vendo a baleia, fizeram, reformaram a capelinha e fizeram uma organização religiosa. Então, eu vou ler de volta isso, só para você ver essa ambiguidade com a qual o Machado de Assis sempre trabalha. Nós somos bons e somos maus ao mesmo tempo. Lembre-se do Dom Casmurro contando as coisas. Às vezes ele contava uma coisa ruim que ele fez. Não, ele contava uma coisa ruim que ele fez. E aí ele falava, agora eu vou contar uma boa, só para mostrar que eu tenho coisa boa também. Daí, quando ele contava a boa, no meio da boa tinha mais uma ruim também. Então, a gente ficava assim. Lembre-se, por exemplo, do Bentinho, sabendo que a mãe dele ia morrer. E aí vem aquele pensamento na cabeça dele. Ele pensou que a mãe dele ia morrer, né? Puxa, se a mamãe morre, eu saio do seminário. Sim, há no Bentinho muito egoísmo, mas ao mesmo tempo há um remorso profundo que ele sentiu. Ele chorou nos pés da mãe dele. E ao mesmo tempo que há esse egoísmo, houve também do Dom Casmurro a coragem de confessar isso. Então, são essas duas coisas que estavam... O lado mau e o lado bom estavam lá. Mas, levados pela baleia, encantaram-se pelo lugar, viram uma capela abandonada e arruinada. O sentimento religioso fez de uma porção de crianças curiosas, quando eles começaram a ir lá, fez dessas crianças curiosas um grupo de homens devotos. Organizou-se uma irmandade para reparar a capela e festejar o seu antigo orago. E a primeira festa teve lugar domingo.